Não me canse de falar que te amo E que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder 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 Música